Música Graça e paz irmãos, bom dia a todos Amados, mais um dia do Senhor nos concede, na sua graça e misericórdia, que nós possamos devotar esse dia a Ele Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, dar sequência ao nosso estudo que já temos feito já há mais de ano Nessa maravilhosa carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra Vamos ler o versículo 2 e 3 do capítulo 4 Filipenses capítulo 4 versículo 2 e 3 Rogo a Ivódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida Então queridos, com a permissão do nosso Senhor hoje, nós vamos tratar desses dois versículos E o nosso foco maior será no versículo 2, onde Paulo está rogando a Ivódia e a Sinti que pensem concordemente no Senhor Então como foi tratado já semana passada, Paulo vem durante essa carta apresentando vários dos seus ensinamentos doutrinários Como fundamento para a vida cristã, para o relacionamento cristão dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja E aqui, a partir de então, ele começa agora a aplicar essas verdades que ele vem ensinando Na prática do dia a dia, do relacionamento daquela igreja Nós vimos na semana passada o versículo 1, onde ele fala Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Então ele fala esse portanto, introduzindo agora o que? Todo o ensinamento que ele trouxe para essa prática cristã dentro da igreja de Filipos Então agora ele começa a ensinar, ele já usou essa introdução Agora ele começa a ensinar, a colocar em prática tudo aquilo que ele vinha apresentando como doutrina do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, irmãos, a percebermos os nossos próprios pecados E a aplicarmos essas verdades, esses ensinamentos robustos do Evangelho de Cristo Jesus Nosso Senhor Ensinados por Paulo, a aplicar na nossa própria vida Que nós possamos perceber, irmãos, que a palavra de Deus não trata do pecado de outras pessoas Como para nós julgarmos, no caso Evódia e Sintiq Para nós condenarmos aquelas mulheres e falarmos Nossa, que absurdo, duas irmãs na igreja discutindo Não, que nós possamos nos colocar no lugar dessas irmãs E ver que aquele pecado exposto por Paulo Referindo-se a essas duas irmãs São pecados comuns na nossa própria vida Então que nós possamos essa manhã nos arrepender diante do Senhor E nos colocar diante dele para que nós não caiamos nesse mesmo pecado Que nós não venhamos a incorrer nessa mesma condenação Amém? Que Deus nos abençoe Vamos curar nossas cabeças Ó Deus eterno, glorificado seja o teu santo nome, Pai Ó Senhor, guia-nos nessa manhã para a glória da tua pessoa Para a glória do teu corpo, da igreja Para a glória de Cristo Jesus Nosso Senhor Que a si mesmo se entregou por nós Que possamos, ó Deus, aprendermos A nos entregar pelos irmãos A viver uma vida, Pai, de entrega De sujeição, submissão ao seu corpo Mas entrega pessoal Uns pelos outros Assim como Cristo se entregou por nós Possamos amar verdadeiramente uns aos outros, ó Pai De modo a considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos De modo a procurarmos, ó Pai, a glória Dos outros irmãos Dos irmãos e não a nossa própria De modo, ó Pai, a satisfazer as necessidades dos irmãos E não buscar-se as fazerem as nossas próprias Que possamos, ó Deus, aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo E esse aprendizado, ó Pai, seja colocado na prática No nosso dia a dia Para vivermos vidas santas No corpo de Cristo, a tua igreja Para a glória do teu santo nome Amém, Senhor Então o tema da mensagem hoje é Pense concordemente no Senhor Ou seja Não promova discórdia Promova concordância Então vamos ler novamente o versículo 1 Rogo a Evódia e rogo a Sintiq Pensem concordemente no Senhor E aí ele continua o versículo 3 Atife é o companheiro de julgo Também peço que as auxilies Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Então queridos Após Paulo exortar os filipenses a permanecerem firmes no Senhor Ele apresenta agora o primeiro problema Que ele encontra Um problema prático O qual ele inclusive dá nome Que é um problema que vinha surgindo Um pecado que vinha surgindo com Evódia e Sintiq Duas irmãs pertencentes àquela igreja de Filipos Esse pecado, esse problema Mas tratando, tentando tratar desse pecado, desse problema Que surgiu entre essas duas irmãs Por isso nós vemos no primeiro capítulo Por isso nós vemos esse primeiro versículo Como Paulo introduz E como ele prepara Todo o cenário Para vir tratar Desse pecado Do pecado dessas irmãs Que é o que? Pensar de modo Em discordância Uma da outra Afastadas do Senhor Percebam que uma coisa dá junto com a outra A concordância só é possível No Senhor Então gostaria de apresentar esse Esse pecado Dessas duas irmãs A que Paulo roga Que elas abandonem Por meio de três pontos Primeiro A súplica de Paulo Segundo A ação De pensar O desejo De pensar concordamente E terceiro Fazer isso No Senhor Primeiro ponto A súplica de Paulo É interessante como Paulo Aqui nesse versículo E roga A Evódia E a Sintiq São duas irmãs Que estavam em conflito São duas irmãs Que tinham pecado E estavam alimentando Esse pecado De uma contra a outra Era um problema Que deveria ser tratado Um problema Que não devia ser deixado Daquele modo Nós costumamos A evitar problemas E aí quando nós temos Um problema Um caso Uma discórdia Com o irmão Nós achamos Que o tempo Resolverá Essa discórdia Não se resolve Problema Não se resolve Pecado Com o tempo O tempo Não resolve nada O tempo só Agrava O problema Então Paulo Está rogando Aquelas mulheres Que solucionassem Aquele problema Ele está falando assim Ó Evódia Deixa quieto Releva Ô Sintiq Deixa pra lá Continua a vida aí Na comunhão Da igreja Não Ele está rogando Eu rogo a vocês Que vocês Desfaçam Essa discórdia Pensando Concordemente Então ó Queridos Nós devemos deixar De lado Esse pensamento Mundano De que o tempo Vai resolver Os nossos problemas Não resolve É você Que tem que reconhecer Seu pecado É você Que tem que confessá-lo É você Que tem que se arrepender E é você Que tem que se dispor Com a pessoa A pensar Concordemente A resolver Aquele problema E provavelmente Irmãos Essas irmãs Elas estavam Passando Por essa situação Justamente Porque eram Irmãs Proeminentes Na igreja Eram irmãs Que tinham Uma certa Relevância Naquela igreja Paulo não está Tratando Do pecado De uma discórdia Entre duas Irmãzinhas Quaisquer Dentro da igreja Não Por causa Da discórdia Daquelas irmãs Estava se gerando O que? Uma facção Dentro da igreja Uma divisão Dentro da igreja Então provavelmente Elas haviam participado Inclusive Com Lídia Se nós formos Para Atos 16 Vamos para Atos 16 Em Atos 16 É relatado O modo Como a igreja De Filipos Foi plantada Nós vimos isso No começo Dos nossos estudos Da carta Dos filipenses E no versículo 11 Fala aqui Tendo pois Navegado De Troades Seguimos Em direitura A Samotrácia E no dia seguinte A Neápolis E dali A Filipos Cidade Da Macedônia Primeira Do distrito E colônia Nessa cidade Permanecemos Alguns dias E aí olha que interessante No sábado Saímos A cidade Para Junto do Rio Onde nos pareceu Haver um lugar De oração E assentando-nos Falamos As mulheres Que para ali Tinham concorrido Olha que interessante Eles acharam Um lugar De oração Lá em Filipos Provavelmente Um lugar Onde as mulheres Esposas dos judeus Filhas dos judeus Parentes dos judeus Que ali estavam Onde tinham A sinagoga Elas se reuniam Para orar É ali que Paulo pregando Leva a conversão Lídia E provavelmente Essas mulheres Deviam ter participado Com Lídia Daquela reunião De oração Tinham se convertido Juntamente Com aquela Aquele ministério De Paulo Tanto que Um pouco mais A frente aqui No próximo versículo Que é o versículo 3 De Filipenses Paulo fala Ao seu companheiro Que não sabemos Quem é Mas trataremos No próximo Estudo Paulo fala Ao seu companheiro De julgo Fiel companheiro De julgo Ele diz Também peço Que as auxilie Auxilie a elas Meu fiel Companheiro de julgo Auxilie a elas Auxilie A elas Para que elas Comecem A pensar Concordemente Por que Que Paulo Se preocupa Com essas mulheres Ele continua Pois juntas Se esforçaram Comigo no evangelho Eram mulheres Que ativamente Ajudaram Paulo Na proclamação Do evangelho Naquela cidade Na plantação Daquela igreja Naquela cidade Então não eram Quaisquer mulheres Provavelmente Inclusive Eram senhoras Duas senhoras Com as quais Paulo estava o que? Tentando Falar Convencê-las Implorando A elas Por favor Pensem Concordemente Pensem Concordemente Paulo chega A chamá-las Pelo nome Então eram Mulheres Conhecidas E elas Se esforçaram Com Paulo Na pregação No ministério Evangelístico Naquela cidade Percebam Irmãos Que todos Nós Estamos Sujeitos A cair Em pecado Não existe Não existe O irmão mais Santo O irmão mais Propício A cair no pecado O irmão menos Propício O pastor Que não cai em pecado O pastor Que cai Não, não existe Isso Todos nós Enquanto Cristãos Estamos Sujeitos A cair Em pecados Desde pecados Mais grosseiros E absurdos Até pecados Patéticos E ridículos Como uma discórdia Tanto um Quanto outro É vergonhoso Tanto um pecadinho Que a gente considera Um pecadinho De discórdia É vergonhoso Quanto um grande Pecado De adultério Como foi o pecado De Davi É vergonhoso Então nós devemos Entender o seguinte Irmãos Não existe Pecadinhos E pecadões Existe o que? Pecado E todos nós Estamos sujeitos A cair Em pecado E Paulo Está exortando Essas irmãs Justamente a isso Irmãs Rogo a vocês Por favor Por favor Por favor Nós não sabemos O motivo Pelo qual Essas mulheres Estavam em discordância Mas nós sabemos O que? Paulo está suplicando A elas Paulo roga A elas E é importante Notarmos Irmãos Que Paulo Nesse caso Ele trabalha Como um pastor Amoroso Como nós vimos No versículo anterior O versículo 1 De Filipenses Capítulo 4 Onde ele fala Vocês Meus amados Irmãos Muito saudosos Minha alegria Minha coroa Assim amados Então ele age Com essas irmãs Como um grande Pastor Um homem Preocupado Com a saúde Espiritual Delas Um homem Preocupado Com elas E ele não se utiliza Da autoridade Apostólica Como ele se utiliza Em algumas outras Cartas que ele escreveu Mas ele vai Humildemente Até elas E roga Eu rogo Suplico Por favor Pensem Concordemente Ele podia ter ordenado A elas Para com isso Para com essa discórdia A partir de agora Pensem Concordemente Ele não faz isso Ele não faz isso Quando a gente vai Para a primeira Coríntios 5 Versículo 3 Primeira carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 3 Paulo diz o seguinte Na verdade Em pessoa Mas presente Em espírito Já sentenciei Como se estivesse presente Que o autor De tal infâmia Seja em nome Do Senhor Jesus Reunidos Vós E o meu espírito Com o poder de Jesus Nosso Senhor É entregue a Satanás Com respeito Com respeito Entregue a Satanás Está resolvido Paulo não faz isso Com Evódia e Sintiq Ele faz Eu rogo a vocês Eu suplico a vocês Eu imploro a vocês Pensem Concordemente Pensem Concordemente Ele condescende Ele vai até Evódia e Sintiq E pede Que elas peçam Que elas pensem Concordemente Então nesse aspecto Pastoral Irmãos Acorda Pense Concordemente Não fica nessa Picuinha Nessa Nesse atrito Nesse problema Por que? Porque Paulo faz Exatamente isso Ele apela A vida de Cristo Que havia Naquelas duas irmãs E apela A toda a doutrina Que ele já vinha ensinando E diz a elas Pensem Concordemente Por favor Agora eu queria dizer Para vocês O que significa Esse pensar Concordemente Essas irmãs Estavam em disputa E aí a gente Entra no segundo ponto O que é Pensar Concordemente Os pensamentos Delas Não estavam Em concordância Elas estavam Quebrando A unidade Do corpo De Cristo Elas estavam Dividindo a igreja Por quais motivos Não sabemos E isso é fantástico Fantástico Não importa O motivo Nós vamos ver isso Um pouco mais a frente Não importa o motivo Sabe que muitas vezes Nós como pais Erramos Com os nossos filhos Com os nossos filhos Porque dois Estão lá Os dois filhinhos Lá brigando Estão no meu caso Duas filhas Brigando Discutindo Uma agredindo a outra Uma Ofendendo a outra E nós Com a nossa sabedoria Humana Chegamos O que aconteceu Quem começou a briga Não é assim não As duas Já estão erradas Só de estarem Discutindo e brigando Só de estarem Discutindo e brigando Não é quem começou Quem fez primeiro Quem Não Não é isso Paulo não levanta A questão aqui Quem é culpada Evódia Quem é culpada É síntique Não A questão Não é essa A questão é Evódia E síntique Pensem Concordemente E nós caímos Nesse erro Caímos Nesse erro Ah muitas vezes O filhinho Do irmão tal Mexeu com o meu filhinho Os dois estavam brigando Mas o meu filhinho Não é de brigar não Ele só estava brigando Porque o Filhinho do outro irmão Começou a briga Não irmãos Seu filho é culpado Corrijam Agora Quem começou a briga Ah é outro assunto Quem começou Deve ser um pouco mais Disciplinado Do que o outro Mas os dois Estão errados Os dois Estão errados Nós erramos Em procurar Primeiro Quem foi o motivador Do problema Não Os dois Estão errados Paulo faz exatamente isso Evódia e síntique Estão errados Mas ele não quer saber Quem que está defendendo a verdade Quem que está Pulando a verdade Defende a mentira Não Não importa Pensem concordemente Essa é a questão E mais Paulo irmãos Paulo ama Ambas O amor dele Para com ambas As irmãs Então ele tem que disciplinar Ambas as irmãs Ele tem que exortar Ambas as irmãs Por isso que ele implora Que elas chegassem A um acordo E ainda pede Auxílio Ao seu fiel Companheiro de julgo Que nós não sabemos Quem é E aí por conta disso Paulo Reserva um trechinho Da sua carta Para exortar Essas irmãs A quem ele tanto ama Essas irmãs A quem ele tem Grande consideração Ele roga Pensem Concordemente Pensem Concordemente Nós já estudamos Irmãos Sobre isso A palavra traduzida Aqui por pensar Concordemente É a mesma palavra Que nós estudamos No capítulo 2 Aqui de Filipenses Ela vem do grego Froneo Que significa Compartilhar De um mesmo Pensamento Concordar E compartilhar De um mesmo Ponto de vista Ser harmonioso Com alguém Dirigir A mente Para algo Para uma direção Ou melhor Para a mesma direção Da outra pessoa Esforçar-se Por fazer Ou ser Igual A pessoa Então Paulo está dizendo aqui Tenham vocês O mesmo Motivador A mesma vontade O mesmo interesse A mesma vitalidade A mesma energia Irmãos Entenda uma coisa Muitos de nós Lutamos Pelo nosso Posicionamento Pela nossa Con Pela nossa Convicção Justamente Ou melhor Unicamente Por orgulho Arrogança Arrogância Jactância O que Paulo Está dizendo É o seguinte Nós Como cristãos Nós devemos Nos esforçar Para pensar Como outro irmão Olha que interessante Isso É algo que nós Não aprendemos Hoje É o contrário Nessa nossa Nesse nosso Mundo De cultura Socialista Onde nós Somos Constantemente Incentivados A pensar Diferente A ser Distinto A ser um Revolucionário A lutar Contra tudo E todos E na nossa Arrogância Jactância Muitas vezes Imbecilizada A gente acha Que a gente É o bom O meu modo De pensar O meu modo Como eu Interpreto a Bíblia Não Paulo está falando Que o nosso esforço Não deve ser Centralizado Em querer Revolucionar Nada O nosso esforço Deve ser centralizado Em querer Pensar Igual Vai na contramão Do que o mundo Prega Eu vou dizer Para vocês Que eu lembro Claramente O dia Que eu falei Assim Que eu olhei Para o meu pai E falei Assim Eu quero ser Igual a ele E eu queria O que? Pensar Como ele Eu queria Agir Como ele E eu queria Inclusive Fazer as coisas Erradas Que ele fazia Meu pai Ele era um homem Bastante explosivo Em algumas Ocasiões Quando alguma coisa Que ele estava fazendo Não dava certo Ele explodia E ele já Ficava irado Já Batia as coisas E eu observava aquilo Eu falava assim Eu quero ser igual meu pai E que Acreditem ou não Eu me tornei igual a ele Hoje é uma luta Poder Fazer alguma coisa Está dando errado E falar Glória a Deus O senhor sabe Não Que coisa que não dá certo Mas por que? Porque um dia eu decidi Eu lembro claramente Eu quero ser igual ao meu pai Sabe o que acontece Com nós hoje? Nós devemos Quando o Paulo fala Aqui em Filipenses Eu vou pegar isso Um pouco mais a frente Mas eu quero tratar com isso Não, é aqui mesmo Quando o Paulo fala Aqui em Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 Onde ele diz Nada façais por partidarismo Vanglória Nada faça De modo a dividir Nada faça Com orgulho Com arrogância Com vanglória Dizendo Eu sou diferente De todo mundo Porque aqui Eu sou mais santo Paulo fala Ao invés de você Fazer isso Faça o seguinte Por humildade Considere cada um Os outros superiores A si mesmo E quando nós Consideramos o irmão Superior a nós mesmos Você vai falar o seguinte Eu quero pensar Como esse irmão Eu quero crer Como esse irmão Eu quero estar em comunhão Com esse irmão Se eu considero ele Superior a mim E ele está tendo Uma visão Da palavra de Deus Nesses moldes Eu quero pensar Como ele Percebem Como tudo muda Você já não tem Mais uma discórdia Você pensa diferente Mas você fala assim Irmão O que que te faz Pensar dessa maneira O que te faz Pensar dessa forma Eu lembro claramente Há um ano atrás Quando nós estávamos aqui Em comunhão com os irmãos No seminário Que como Na semana que vem Nós temos as aulas intensivas No ano passado Nós também tivemos As aulas intensivas aqui Eu lembro claramente Que eu sentei com o pastor E falei Mas pastor Por que que o senhor Pensa Desse jeito Referente a esse ponto Um ponto que discordava Do modo como eu pensava E ele começou a explanar Começou a levantar Começou a expor Começou a ir para os versículos Começou a ir para outros versículos Eu falei Senhor Tem razão Tem razão Estão percebendo irmãos Que quando você deixa de lado O seu orgulho A sua arrogância A sua jactância A sua vangéria Fica tudo mais fácil Fica tudo mais simples Fica tudo mais simples Tiago fala Por que que a guerra Entre vós Por que está no problema No meio da igreja Por que Por que Por causa da carnalidade De vocês Vocês são carnais Vocês são arrogantes Vocês são presunçosos É esse o problema nosso É esse o nosso problema Então quando o Paulo fala Que usa essa expressão Fronel Significa o que? Ter o mesmo pensamento Ter o mesmo sentimento Ter o mesmo motor Que te leva Para o mesmo local Para o mesmo lugar Que é a comunhão No corpo de Cristo Esse termo Fronel Mostra o que? Que você deve ter A mesma disposição Que resulte Na mesma ação Dos demais irmãos Percebe? A igreja está andando Por aqui Glória a Deus Mas eu Eu estou com dificuldades Amém Submenta-se Sujeite-se E sente E fale Mas por que? Que nós estamos indo por aqui Eu sempre pensei Que nós deveríamos ir por aqui Olha a disposição do coração Percebem? É por isso que Paulo No começo aqui Em Filipenses 2 Vamos voltar ali Filipenses 2 2 Olha o que ele fala Ele já vem expressando Por meio de toda a sua carta A alegria O amor que ele tem Por aqueles irmãos E ele fala no versículo 2 No capítulo 2 Completai a minha alegria Paulo fala Ou seja Vocês querem me deixar Mais alegre E feliz Com a igreja de vocês Completem a minha alegria De que modo? Pensando a mesma coisa De modo que penseis A mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Olha que fantástico Irmãos Fronel Paulo usa aqui Duas vezes No pensar A mesma coisa E ter o mesmo sentimento Percebem Percebem como isso É importantíssimo No seio da igreja Se não houver isso Irmãos Nós estamos Fadados a que? A ruína A divisão A facção E olha só E olha só o que ele faz Na sequência Versículo 3 Nada façais Por partidarismo Vangloria Mas por humildade Considerando cada um Os outros superiores a si mesmo E não tenha Cada um em vista O que é propriamente seu Se não Cada qual O que é dos outros Olha que fantástico Isso irmãos A gente vem A nossa igreja Se chama Igreja Batista Reformada A gente vem de uma tradição Reformada Onde os nossos pais Reformadores Em 1500 No século XVI Eles foram Contra o erro Da igreja católica E de lá Eles foram Expulsos Excomungados E começou Aquilo que nós conhecemos Como movimento protestante Certo? Só que a gente adotou Nós adotamos Esse A partir da história Que chega até nós Nós adotamos Essa postura De Reforma A gente acha Que nós Nós achamos Que nós somos Sempre o eixo Da verdade E que as coisas Devem ser reformadas Segundo Eu Acho Eu penso Eu sou E aí eu faço De mim Eu O que? O modelo A ser seguido Pelos outros Isso é Pecaminoso Sabe Sabe quem você é? Nada Assim como eu Sabe Que reforma Tem que ser feita A partir de você? Nenhuma Assim como A partir de mim Também não Essa arrogância É essa arrogância Irmãos Que sobe Para nossa cabeça E a gente A gente acha Que a gente Tem que fazer A diferença Nosso meio Não Paulo está ensinando Que a unidade Do corpo É eu Me fazendo Igual ao corpo É eu Me sujeitando Ao corpo É eu Me submetendo Ao corpo É eu Muitas vezes Deixando de lado Algumas convicções Minhas Independente De onde vieram Independentemente De onde vieram Deixando de lado Algumas convicções Minhas Em prol do corpo Sabe por quê? Porque eu considero Os irmãos superiores A mim mesmo Sabe por quê? Porque eu estou aqui Não para buscar O meu próprio interesse Mas para buscar O interesse dos irmãos Não tendo em vista O que é propriamente meu Mas também Cada qualquer dos outros Estão percebendo? Essas coisas A gente não Não quer Essas coisas A gente Dificilmente Ouve pregar Por aí Sabe por quê? Porque ela faz Com que a gente Se Perca No corpo De Cristo Sabe quem é você No corpo De Cristo? Você é mais um No corpo De Cristo As pregações Hoje As pregações Modernas Elas querem Nos elevar Nos levantar Sabe quem nós somos? Mais um No corpo De Cristo Por isso que nós Devemos ver Os outros Superiores a nós mesmos Por isso que a gente Não deve fazer Muita questão Daquilo que a gente Pensa Que a gente acha Das nossas convicções Nós devemos ter convicções Convicções bíblicas Nós devemos estar dispostos Muitas vezes A abrir mão Dessas convicções Abrir mão Dessas convicções E muitas vezes Bíblicas Eu já dei exemplos Para vocês aqui já De situações Em que eu tive que abrir mão De minhas convicções Bíblicas Para quê? Para manter a unidade No corpo de Cristo E orando E pedindo Senhor São convicções Abra os olhos Do meu irmão Da minha irmã Até que foi aberto É assim que a gente trata Irmãos É assim que a gente trata Já teve caso meu Com a minha esposa Com a Tamires Que aconteceu exatamente assim Amor Está errado Bíblicamente errado Mas eu não conseguia Convencê-la Com o passar do tempo Ela foi convencida Glória a Deus Agora temos um pensamento Unânime Mas na época Não ficava eu lutando Brigando Gritando E contra ela Não Mantenha a unidade No vínculo Da paz Mas eu vendi a verdade E não vendi a verdade A verdade está aqui Senhor Faça com que essa verdade Se torne o nosso vínculo E o Senhor fez O Senhor faz O Senhor promove Essa unidade Irmãos Lembro que teve uma época Que eu e o pastor William Tivemos algumas discordâncias Com respeito a política Até que modo agir Até que modo não agir Que foi justamente a abertura Do 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 culto de hoje O Senhor nos leva A unidade Irmãos O Senhor nos leva A unidade O problema Que Paulo está mostrando aqui Não é O que Que está levando Evódia e síntica A discordarem Não O problema é a praga Do coração Da Evódia e da síntica E percebam Quando eu tenho A discordância com alguém É como o amor Certo? Olha só Pensa no amor Amados Amemo-nos Uns aos outros E eu lembro Quando eu era criança Eu falava assim Mas como assim? O amor é aquele negócio Que vem daqui de dentro E você começa a amar Não, não é O amor é uma ordem É uma ordenança Ame E a discórdia É a mesma coisa Você fala assim Mas não tem como Eu entrar em concordância Com aquela pessoa Não dá Não dá Como que eu vou Entrar em concordância Com aquela pessoa Não tem condições Enquanto ela Não ceder A gente não Entra num acordo Paulo fala Não Você Entra em acordo Com ela Mas eu estou certo Ela está errada Você Entra em acordo Com ela Estão percebendo Que o que está em questão Aqui Não é o certo E o errado Entendam Eu não estou Relativizando Eu estou falando Da motivação Do coração O que faz Nos Entrar em disputa Em discórdia Em discórdia Uns com os outros É a praga Do nosso coração Carnal São as nossas Vontades Ainda que Fundamentada Em verdades Bíblicas A nossa Vontade Não abre mão Pela unidade Pela unidade no corpo De Cristo Então o problema Não é Onde você está Se fundamentando O problema É a praga Do seu coração Que não abre mão Por orgulho Arrogância Vanglória Não abre mão Das suas convicções Pela unidade no corpo De Cristo Repito Isso não É vender A verdade Isso é considerar Os outros Superioros a si mesmo É você Estar mais disposto A desconfiar De você mesmo Do que do outro Por que? É natural Nosso Fazer o que? Agir do modo contrário Eu estou mais disposto A desconfiar De todos vocês E confiar Em mim mesmo Do que? Estar disposto A desconfiar De mim E confiar Em vocês Por que? Porque a natureza Humana Considera A si mesma Superior a todo mundo Estão percebendo Irmãos? Por isso O que Paulo fala Pensem concordemente Paulo para por aqui Se Paulo parasse Por aqui Irmãos Se ele parasse Por aqui Ele estaria Dizendo pra nós Que é possível Você pensar Concordemente Sem ser no Senhor Não dá Por que que no mundo Há guerras Vamos abrir Em Tiago Eu não coloquei Essa Passagem Aqui na Aqui no No meu sermão Mas O sermão está evocando Essa passagem aqui Tiago capítulo 4 Versículo 1 Ele fala De onde procedem Guerras E contendas Que há entre vós De onde Senão dos prazeres Que militam Na vossa carne De onde De onde procedem Guerras No mundo De onde procedem As contendas As brigas As excursões As escórdias No mundo Senão Dos prazeres Que ficam Militando Na vossa carne Eu não posso Abrir mão Dos meus prazeres E Tiago fala Cobiçais Nada tens Matais Invejais E nada possuís E aí vocês leiam Depois esse trecho Mas da onde Vêm as guerras E as contendas Da vossa carne De onde vem Essa discordância Entre evódia E síntique Da carne Percebam Da carne Mas quem estava certo Pastor Quem estava certa Era evódia E síntique Não importa A discórdia Vem da carne Então Paulo Vem apresentando Para nós Toda essa base Doutrinária Irmãos Toda essa base Doutrinária Como nós vimos aqui No capítulo 2 De Filipenses Versículo 1 2 3 4 E a partir daí O que acontece Nós chegamos Nessa parte No Senhor Por que que Paulo fala Pensem Concordemente No Senhor Por que? Porque não há Possibilidade De pensarmos Concordemente Se não for No Senhor Só isso No mundo As pessoas Pensam Concordemente Em alguns aspectos Por que? Porque são aspectos Comuns Aos seus interesses Egoístas Correto? Pessoas torcem Para o mesmo time Pessoas torcem Para o mesmo partido Pessoas tomam posição Em várias Partidárias Em várias circunstâncias Por que? Porque elas se unem Nos seus interesses Egoístas Mas quantos Interesses De um Interferem Os interesses Do outro O que acontece? A concordância Cai por terra É normal Isso acontece Com cada um De nós Só é Possível A unidade No pensamento Quando a nossa Atividade Mental A nossa Atividade Cognitiva Estiver Debaixo Do Senhor E o de Cristo Irmãos Imaginem Todos nós Escravos De Cristo Como nós somos Fomos comprados Pelo sangue De Cristo Certo? E aí o Senhor Jesus Falou o seguinte Pensem Concordemente Aí começam Não, não dá Ou dá sim Não, não dá Não dá A questão Não é A nossa Situação A questão É que o nosso Senhor Disse Pense Concordemente Então dá O Senhor O seu Senhor Disse Faça isso Então faça O seu Senhor Disse Faça aquilo Então faça Percebam Nós não Temos A nossa Mente Individualizada Mais Nós temos Um Senhor Que pensa Por nós E nos Ordena Eu não Estou Eu não estou Falando Que com isso Você perde A sua Identidade Mental E cognitiva Não Não é Isso Mas imagina Um Senhor Na idade Na época Da palavra O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Amanhece Com uma gripe Qualquer indisposição O corpo Todo dolorido E o seu Senhor Fala assim Vai Para o campo Trabalhar Ele vai Ele vai Ele vai fazer O que Não dá Senhor Dá não Eu não estou Legal Eu não estou Bem Dá para ele Fazer isso Não dá Foi o seu Senhor Que lhe orientou Que lhe mandou Ou então O Senhor dele Fala o seguinte Tira esse objeto De lá E coloque Esse objeto Aqui Aí ele pensa Consigo mesmo Fala assim Mas eu Seria É muito melhor Deixar esse objeto Ali Para mim É muito mais Lucrativo Para o meu Senhor Deixar ali o objeto Não Ele falou Para tirar de lá E colocar do outro lado Você não pensa Por você Você só obedece Vocês percebem isso? Nós temos um Senhor E quando Paulo fala Pensem concordamente No Senhor Ele está dizendo o seguinte A nossa concordância Ela só é possível Quando nós estamos Em sujeição E submissão A Cristo Jesus nosso Senhor Só é possível Unidade do pensamento Quando nós estamos Sujeitos a Cristo É por isso Que na sequência Aqui de Filipenses 2 Onde nós já estudamos O versículo 5 Diz o seguinte Filipenses 2, 5 Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus O que é esse mesmo sentimento? É essa palavra Fronel Que nós lemos aqui Que é traduzida Aqui no capítulo 4 Por pensar concordamente Aqui no versículo 5 É Tende em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Ou seja A mesma disposição Que houve em Cristo Jesus E como nós já estudamos Esse trecho Vocês se lembram Do que foi falado Qual foi essa disposição De Cristo? O pai falou Vai Nós não conhecemos Aquele versículo Que diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho unigênito Para que todo aquele Que nem ele Cria Não pereça Mas tenha vida eterna Só que a gente Não leva em consideração Muitas vezes Que se deu O seu filho unigênito Significa fazer Sabe o que? Tirar A segunda pessoa Da divindade Da sua glória Fazê-lo Virar uma criança Viver 33 anos Como homem Destituído Da sua glória Sendo obediente Até a morte Morte de cruz Isso que significa Deu Seu filho Ao mundo É isso que Jesus faz O pai Lhe ordenou O que ele faz? Ele se submete Ele se sujeita E na obediência Como nós já temos visto O que é a obediência? A obediência É quando você Deixa a sua mente De lado E obedece Isso é obediência A obediência Muitas e muitas vezes Não vai A ordenança A qual nós devemos Nos submeter Não vai ser condizente Com o que nós pensamos Por isso que nós temos Que pegar o que nós pensamos Deixar de lado E nos submeter Isso é obediência Quando você chega Para o seu filho E fala assim Filho faça isso Mas eu acho pai Não interessa O que você acha Eu te ordenei Faça isso Quando o senhor diz Servo faça isso Mas eu acho Não importa O que você pensa Obedeça Essa é a nossa posição Diante do senhor E de Cristo Eu te ordenei Senhor Mas E se Não importa Não me importa Por isso que Paulo fala Tende em voz O mesmo sentimento Que eu vi em Cristo Jesus Que sentimento é esse? Uma disposição Em obedecer Que pega a sua mente E deixa de lado E se sujeita E se submete A ordenança de Cristo E aí Cria-se Esse Essa ideia Aí você começa a entender Um pouco melhor O que Jesus vai dizer Na sequência O que Paulo vai dizer Na sequência Pois ele Subsistindo Em forma de Deus Não julgou Como usurpação Ser igual a Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo A forma De Servo E tornando-se Semelhança Tornando-se Semelhança De homens E reconhecido Em figura humana A si mesmo Se Humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte de cruz Quando se fala Obediente Até a morte O que ele fez? Ele pegou A mente dele E falou Pai Eu estou Totalmente Sujeito A ti Quando Paulo fala Pensem Concordemente No Senhor Ele está falando assim Larga Essa praga Da sua opinião Própria Abra a mão Das suas próprias Ideias Sujeite-se A Cristo Estão entendendo? É isso que Paulo está falando É por isso que Paulo suplica Ele não quer saber Quem está certo Quem está errado Não importa Paulo está falando assim Se vocês estão Em discordância É porque Vocês não Estão Sujeitas Ao cabeça Da igreja Se nós Estamos Em discordância Na igreja No corpo De Cristo É porque Nós não Estamos Sujeitos Ao cabeça De Cristo Ou você Já viu A sua mão Brigando Com a outra Mão Não é A sua Cabeça Que manda Se uma mão Está brigando Com a outra O que está acontecendo? As mãos Não estão ligadas A cabeça Por isso Da súplica De Paulo Irmãos Ele roga Aquelas irmãs Por favor Pensem Concordemente Submetam-se A Cristo Sujeitem-se Ao cabeça Da igreja Que é Cristo Não promovam Divisão Na igreja Não promovam A facção Na igreja Sujeitem-se Ao Senhor Só que essa Essa mensagem Muitas vezes Irmãos Dá a nós A ideia De que com isso Nós corremos o risco De nos tornarmos Uma espécie De ovelhinhas Que não tem Opinião própria Já tivemos Em nosso meio Pessoas Que se opuseram A unidade De Cristo Afirmando Que não é saudável Que todos Pensem Da mesma maneira E que não é Aceitável Que nós E que não é Não é bom Que nós Aceitemos Essa condição Que é necessário Que nós tenhamos Diversidade De opinião E que nós Respeitemos As diversidades Cuidado Isso é pensamento Mundano Isso é pensamento Secular Já foi dito Aqui na nossa igreja Que nós devemos Ter diversos Tipos de pensamento Para que o convívio Entre os irmãos Seja enriquecido E nós possamos Aprender a lidar Com as Diversidades Com a pluralidade De opinião Cuidado Isso é um erro Sutil Isso é mundano Isso é secular Nós devemos Lutar contra isso Esse princípio Da aceitação Da pluralidade De pensamentos Irmãos Só pode ser Aceitável Entre pessoas Do mundo Que estão Buscando Uma verdade A partir Da relatividade Do pensamento Ah eu penso Assim Como que você Pensa Ah eu penso Assim Como que nós Podemos então Procurar um meio De andar Juntos Isso é mundano Isso é mundano Isso é fundamentado No relativismo Você pensa assim Você não está certo Para você pensar assim Eu também Você não está errado Para pensar assim Eu também não estou errado Para pensar assim Então você pensando assim De um modo certo E eu pensando Do meu modo certo Como que nós podemos Achar aqui alguns pontos Pelos quais nós possamos Conviver Não existe isso Esse relativismo É mundano A relativização do pensamento Só faz sentido Para aquelas pessoas Que não tem Um fundamento Absoluto Nós temos Esse fundamento Absoluto Que é Cristo Certo? Amém? É por isso que nós É por isso que nós Somos cristãos E nós estamos E nós estamos sim Debaixo de um cabeça O nosso vínculo De unidade É Cristo Não é o que você Pensa O que eu penso Que você deixa de pensar O que eu deixo de pensar Isso é mundano Não tragam isso Para dentro da igreja Nós temos um Senhor Que é absoluto E ele define O que deve ser pensado E o que não deve ser pensado A opinião correta É a opinião falsa Ele define Princípios verdadeiros E princípios mundanos Fujamos disso Porque Nesse posicionamento Ninguém chega a lugar nenhum Esse pensamento Mundano De uma Do respeito A pluralidade De pensamentos Isso não leva a lugar nenhum Isso é falso É falso Só dá aquela impressão De bem estar Aquela impressão De comunhão Mentira Isso é superficial É por isso que muitos Dos nossos relacionamentos Matrimoniais Têm sido tão superficiais Sabe por quê? Porque você homem Ainda está apegado Nas suas opiniões Nos seus pensamentos E você mulher Está apegada Nos seus pensamentos Nas suas opiniões E ambos Não estão sujeitos A Cristo Sabe quando Fica evidente Que um casal Não está sujeito A Cristo? Quando os problemas Os pecados E as discórdias Não são resolvidas É simples assim É facinho Não é difícil não Não é difícil Você vê aquele casal Que não chega Não chega Num consenso De jeito nenhum É certo É batata A palavra de Deus Nos orienta Paulo está dizendo Submetam-se A Cristo Sabe por que vocês Estão assim? Porque vocês não Estão submissos Submissos A Cristo Mas pastor De quem que é a culpa? É do marido? É da esposa? Não me importa Não me importa Vocês não Estão Submissos A Cristo Vocês não estão E aí acontece Aí existe Aí É desenvolvido Um relacionamento Superficial Até aqui Com a minha esposa Eu posso chegar Daqui pra frente Até aqui Com meu marido Eu posso chegar Daqui pra frente Não dá É não ter aquele Relacionamento Único Um relacionamento De unidade Eu tenho Total liberdade Com a minha esposa Ela tem total liberdade Para comigo Por que? Porque nós estamos Submissos a Cristo Estão percebendo? Se você tem Um limite No seu relacionamento Com sua esposa No seu relacionamento Com seu marido No seu relacionamento Com os irmãos Da igreja Cuidado Você não está Se submetendo A Cristo O cabeça O nosso relacionamento Não pode ser Um relacionamento Superficial O relacionamento Da igreja Tem que ser Um relacionamento Próximo O relacionamento Entre irmãos Porque o nosso Vínculo É Cristo Nosso vínculo Não são ideais Nosso vínculo Não são ideologias Nosso vínculo Não são Filosofias Nosso vínculo É Cristo Jesus O Senhor Nós não podemos Nos submeter Nos contentar Com o relacionamento Superficial Se você tem sido Aquele irmão Aquela irmã Que se fecha E fala Até aqui Vocês podem chegar Você não está Submetendo a Cristo Não Arrependa-se Do seu pecado Arrependa-se Não tem coisa Mais bendita Do que você Viver a luz Viver a luz A luz do Evangelho A luz Minha vida É um livro aberto Quer folhear pra cá Folhear Quer folhear pra lá Folheia Tá livre Mas tem irmãos Que falam o seguinte Folheia a primeira Segunda Terceira página Tá bom Da quarta em diante Não mexe não O que é isso? Não estão Submissos A Cristo Não estão Sujeitos A Cristo Não fazem Questão De pensar Concordemente De ter aquela Mesma disposição Mental Que os leva Para o mesmo Ponto De comunhão Esse é o grande Problema Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 2 16 Ele diz Nós Que fomos Regenerar Desculpa Ele diz Pois quem conheceu A mente do Senhor Que o possa instruir Nós Porém Temos A mente De Cristo 1 Coríntios 2 16 O que quer dizer isso? O que que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo o que? Eu Você Nós Que um dia Fomos regenerados Nós temos um padrão Absoluto Qual? A mente De Cristo Nós temos Uma cabeça Nós agimos De acordo com Essa cabeça Suprema Só que aqui Paulo está falando Uma situação Posicional Nós temos A mente de Cristo A partir do momento que você foi convertido Que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo te lavou Te salvou E você foi livre Liberto do pecado Foi implantado em você o Espírito Santo Você tem a mente de Cristo Amém? Amém Só que Romanos 12 2 Diz o seguinte E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela Renovação da vossa mente O que que é isso? Dia após dia nós estamos sendo transformados Segundo a palavra de Deus e o seu Santo Espírito A termos a mente de Cristo Temos a mente de Cristo Em uma situação posicional Mas nossa mente está sendo transformada Em uma situação prática Dia após dia Para termos a mesma mente De nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ótimo Agora Como membros de Cristo Nós temos uma cabeça Como que a minha mente Vai sendo transformada Vai sendo renovada E eu vou sendo transformado Para ter a mesma mente de Cristo Submetendo-me A cabeça Do corpo Que é Cristo Abram comigo Em Efésios capítulo 4 Versículo 15 Eu queria ler esse trecho com os irmãos Para então encerrarmos Para então encerrarmos Efésios 4,15 Mas seguindo a verdade em amor Olha que interessante Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Percebem? Nós cristãos Crescemos No cabeça O que significa isso? Que dia após dia Nós cristãos Estamos aprendendo A nos submeter a Cristo A nos sujeitar a Cristo É um aprendizado As minhas filhas Não nasceram Sabendo se sujeitar a mim Eu tenho que ensiná-las A se sujeitarem a mim Tem momentos que eu falo Filha, faça isso E elas fazem Tem momentos que eu falo Filha, faça isso Não fazem Eu tenho que ensiná-las A se sujeitarem Deus como um pai amoroso E bondoso para conosco Ele nos ensina também Dia após dia A nós nos sujeitarmos Porque tem dias Que você bate o pezinho seu de birra E fala Não, não quero E Deus vai E resolve o problema Hebreus 12 fala sobre isso Depois vocês dêem uma olhadinha lá Deus nos trata como filhos O que é isso? Deus nos dá provações Nos dá situações na vida Que servem como disciplina para nós Nos sujeitarmos a Ele Para nós nos submetermos a Ele Situações que nos quebrantam Que nos humilham Que nos Pisam Para quê? Para depois eu falar Deus é o diabo Não, meu filho É o Senhor É o Senhor Para fazer você se sujeitar a Ele Para te quebrantar Te humilhar E falar Obedeça Paulo falou Tem de vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo O que? De ser obediente até a morte E morte de cruz Por que conosco vai ser diferente? Nós estamos sendo ensinados A sermos obedientes Até a morte E morte de cruz Ele continua De quem todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio De todas juntas Segundo a justa cooperação De cada parte Efetua o seu próprio aumento Para edificação de si mesmo Em amor Olha que fantástico, irmãos Conforme nós vamos crescendo Nessa sujeição e submissão Ao cabeça que é Cristo O que vai acontecendo? O corpo vai se ajustando As juntas vão entrando Nos seus devidos lugares E aí você não vê mais uma mão Brigando com a outra Certo? A perna chutando o braço O braço batendo no peito Não, você vai ver o que? Um corpo consolidado Pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa cooperação De cada parte Quando cada parte Está sujeita a Cristo O corpo vai Andando junto Vejam como é fantástico Isso, irmãos E isso faz com que nós Efetuemos o nosso próprio Crescimento Aumento Efetua o seu próprio Aumento para edificação De si mesmo Em amor Como que nós Crescemos como igreja? Chegando e falamos Pastor Eu descobri aqui Tem uma doutrina Que nós estamos Levando em consideração Vamos começar A viver isso aqui agora? Não Não Muitas vezes não é isso Muitas vezes Deus está querendo Que o corpo Cresça Como? Comigo me sujeitando Falando Senhor Tem misericórdia Me ajuda A me sujeitar Ao corpo Em amor Porque o amor Muitas vezes Cobre multidão De pecados Mas a gente acha Que muitas vezes Para você viver De um modo santo Verdadeiro Você tem que Coar mosquito Não se esqueçam Quem coa mosquito Engole camelo Ele continua Isso portanto Digo E no Senhor Testifico Que não mais andeis Como também andam Os gentios Como Na vaidade Dos seus próprios Pensamentos Irmãos Olha que fantástico É isso É impressionante Como que nós podemos Desaparecer No corpo de Cristo Irmãos Não tem bênção maior Não tem bênção maior Do que o poder Desaparecer No corpo de Cristo Quem sou eu No corpo de Cristo? Ninguém 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 Deus não depende de você Para fazer revolução Deus não depende de você Para fazer reforma Deus não depende de você Para nada Deus está pedindo Está orientando você Sujeite-se Submeta-se Anda com o corpo Abra mão Das suas arrogâncias Abra mão Do seu orgulho Sujeite-se Não ande como gentios Eles andam Na vaidade Dos seus próprios pensamentos Eles São aquelas pessoas Que valorizam Muito As ideias deles Os pensamentos deles E eles não conseguem Se sujeitar a outros Obscurecidos De entendimento Alheios A vida de Deus Por causa da ignorância Em que vivem Pela dureza Do seu coração Parem para analisar Irmãos Quantas vezes Você já não lutou Pela verdade Fundamentado em Cristo? Não Fundamentado na dureza Do seu coração Já perceberam isso? Para para fazer Um retrocesso Na sua mente Quantas vezes Você já lutou Por Cristo Pelas doutrinas De Cristo Pelas verdades De Cristo Mas não Fundamentado em Cristo Fundamentado na dureza Do seu próprio coração Na sua arrogância Na vaidade Do seu coração E isso surte efeito? Não Isso traz morte E não benção Isso rompe E não une Repito Não é vender a verdade Não confunda uma coisa com a outra Não é você ser político No evangelho Ninguém está sendo chamado A ser político Ah então tá bom Tá Então vou abrir mão Das minhas convicções Um pouquinho Para conseguir então Promover a unidade Do corpo Não é isso É você tomar A sua cruz Negar a si mesmo Considerar os irmãos Superiores a você mesmo Desconfiar do seu próprio coração E falar E falar Estou sujeito Isso É difícil Isso É morte Pra isso É necessário O Espírito Santo Pra isso É necessário Você estar submisso Ao corpo de Cristo Ser político É fácil Fazer politicagem É fácil Não é disso Que está sendo falado E aí ele continua Os quais Tendo se tornado insensíveis Se entregaram De solução Para a coavidez Cometerem toda sorte E impurezas Mas Não foi assim Que aprendestes A Cristo Se é que de fato O tem desouvido E nele Fosses instruídos Vocês não estão Aprendendo isso De Cristo Cristo não está Ensinando vocês A terem a sua individualidade No pensamento Andarem na vaidade Dos seus próprios pensamentos Não Nós aprendemos De Cristo o que? Sujeição Submissão Dependência Segundo a verdade Em Cristo No sentido de que? Quanto ao trato passado Vos despojeis O velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências Do engano E vos Renoveis No espírito Do vosso Entendimento Percebem Que o problema Nosso É o nosso coração Renovem-se No espírito Do vosso entendimento Qual deve ser O nosso espírito? Sujeição Submissão Porque é isso Que vai o que? Renovar a nossa mente Para que possamos Conviver Uns com os outros E vos revistais Do novo homem Que é o novo homem? Cristo Criado Segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da verdade Muitos de nós Irmãos Achamos Que pensar Diferente de todo mundo É um sinal do que? De individualidade É um sinal de De você ter Personalidade Uma pessoa Com personalidade Sabe? Ela tem suas opiniões Prórias Suas opiniões Formadas E aí eu digo Para você Alguém pode perguntar Mas pastor Na igreja Ninguém pode pensar Diferente? Pode A gente vai Pensar diferente Nós pensamos Diferente Em muitos aspectos Em muitos aspectos Eu penso Diferente do William O pastor William Eu penso diferente de mim Em muitos aspectos Nós pensamos Diferente uns dos outros A questão Irmãos Não é essa A questão É que nós estamos Sendo transformados E a nossa mente Está sendo renovada Segundo o modelo Absoluto Que é Cristo E nós estamos Caminhando Para esse modelo Que é Cristo Nós podemos Pensar diferente Desde que Esses nossos pensamentos Não coloquem em risco A unidade do corpo De Cristo Porque quando A unidade do corpo De Cristo For colocada em risco Aí você tem que fazer O que? Desconfiar de si mesmo Considerar os Aosperos a si mesmo E falar Calma aí Tem alguma coisa Errada aqui Mas nós temos Feito muitas vezes O contrário Isso está colocando Em risco O corpo de Cristo A unidade do corpo de Cristo É aqui Nesse ponto Que eu vou ficar Apertando agora Por que? Para mostrar para todo mundo O que eu sei Que eu tenho Personalidade Eu tenho Minha opinião Formada Estou percebendo? Então amados Nós temos Assuntos Fundamentais Do Evangelho Esses assuntos Não devem ser Discutidos Se forem Discutidos Filho Você nem conhece A Cristo Ah mas pastor Eu sempre aprendi Que salvação é por obra Filho Salvação é pela fé Se você não entendeu Isso agora Até agora Meu irmão Você nem se converteu ainda Arrependa-se E se converta Então são assuntos Irmãos Que são indiscutíveis Só que existem Assuntos periféricos Esses assuntos periféricos Nós podemos Muito bem Quando tivermos Embates Falamos Calma 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 Deixa eu Eu duvidar Do meu coração Deixa eu colocar Em xeque As minhas intenções Deixa eu considerar Os irmãos Superiores a mim mesmo Deixa eu Buscar a unidade Do espírito No vínculo da paz Deixa Vamos Deixa Deixa de lado Senhor Tenha misericórdia em mim Os irmãos Estão pensando dessa forma Eu estou junto Com os irmãos Mas ainda existem Alguns pontos abertos Pai Abra Para mim Estão percebendo Irmãos A postura De um coração Quebrantado Humilado Diante do Senhor A postura De um coração Que busca Ter o mesmo Pensamento Pensamento Concorde No Senhor No Senhor Estão percebendo Estão percebendo Quando há O desejo Concorde No coração De andar Junto A sua vontade Não foi feita Glória a Deus Os seus desejos Não foram realizados Glória a Deus Porque eu busco O interesse Do corpo De Cristo A unidade Do corpo Não meu próprio interesse Então Irmãos Compreendamos Que o nosso compromisso É com Cristo E com o seu corpo E o nosso relacionamento É com os irmãos Então Que no nosso relacionamento Essas verdades Se tornem práticas E reais E vocês percebam Que tanto vocês Quanto eu Quanto qualquer um de nós Podemos a qualquer hora Nos tornarmos Uma evódia E uma síntique A qualquer momento Por qualquer assunto Por mais patético E inútil Que seja o assunto Você pode se tornar Uma evódia E uma síntique Lutemos Irmãos Pela Unidade Do corpo De Cristo Lutemos Pela verdade Mas Em submissão Aos irmãos Em submissão A Cristo O nosso cabeça Preservemos A unidade Do Espírito No vínculo Da paz Irmãos E retomo Percebam Paulo Não leva Em consideração O tipo De problema Que levou Aquela discordância Entre aquelas mulheres Não importa O problema É o coração Delas Então Você Avalie Seu coração Peça que o Senhor Sonde o seu coração Quando você Estiver entrando Em uma situação De disputa De discórdia Com os irmãos Com o corpo de Cristo Senhor Sonda-me Ó Deus O meu coração E vê se há em mim Algum caminho reto Conduza-me Pelo teu caminho Amém irmãos As discórdias Só existirão Se forem Mantidas Subsidiadas Pela arrogância Pela arrogância Pela vanglória Pelo partidarismo Pelo egoísmo Pelo egocentrismo Só É isso que vai evidenciar Quão carnal você está sendo Quando você busca Quando você busca Que as pessoas Se sirvam Que as pessoas Sigam As suas orientações Que elas façam A sua vontade Agora a concordância Só pode ser promovida Por corações Quebrantados Que corações Humilhados Corações que consideram Os outros Superiores a si mesmo Corações Que buscam Suprir a necessidade Dos irmãos E não se Se arrogar Numa posição De De alguém Com muita sabedoria Irmãos Cuidado Com o seu coração Cuidado Esteja disposto A servir a igreja Assim como o Senhor Jesus fez por nós Tendes em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Humilhe-se Servindo o corpo De Cristo Sendo obediente Até a morte Morte de cruz Isso É que vai gerar Unidade No corpo de Cristo Fora isso Quaisquer Outros Métodos São métodos Que vão gerar Uma unidade Superficial Não se Contentem Com unidade Superficial Contentem-se Com unidade Profunda Onde a sua vida Pode ser aberta Para qualquer um E qualquer um Folhar a página Que quiser Você não tem nada A esconder Agora enquanto você Tiver Agora enquanto você tiver Alguma coisa A esconder Você não está Sujeito Submir Sua cabeça Que é Cristo Peça perdão Dos seus pecados Se volte para o Senhor Para que você possa Viver uma vida Plena Em Cristo Jesus Amém Com a graça Do Senhor No próximo estudo Nós também vamos Tratar sobre o Versículo 2 e 3 Numa outra Numa outra Perspectiva Na perspectiva Dos nomes Escritos No livro Da vida Amém Vamos Com as nossas Cabeças Senhor Nosso Deus Ó Pai Quantas riquezas Nós temos perdido Deus No nosso convívio Como igreja Na unidade Do corpo de Cristo Porque nós temos Ainda levado Em consideração Os nossos desejos As nossas Vontades Temos nos considerados Ó Pai Superiores Aos irmãos Temos buscado Nosso próprio Interesse Temos deixado De lado Os interesses Da igreja Do corpo de Cristo Ó Senhor Até quando Ó Pai Ouviremos Essas verdades E nos manteremos Endurecidos Quebranta-nos Ó Pai Humilha-nos Ó Deus Na tua presença Leva-nos Ó Deus A um quebrantamento Profundo De modo que possamos Nos ver Inferiores Aos irmãos Possamos ver Os irmãos Superiorizar Nós mesmos E possamos Querer ó Deus Pensar Com os irmãos Agir Com os irmãos Ter os irmãos Como nosso modelo Como nós vimos Paulo se apresentando Como modelo Aos filipenses Que possamos ter Aquele mais simples Irmãozinho Como nosso modelo De santidade De piedade E viver Dessa forma Ó Pai Humilha-nos Quebranta-nos A tua presença Ó Deus E que nós Tenhamos a condição Ó Pai De abrir mão De nós mesmos Negarmos a nós mesmos Tomarmos a nossa cruz Pela unidade Do corpo de Cristo No vínculo Da paz É o que nós te pedimos Pai Em o nome do Senhor Jesus Amém Senhor Grim Sfâng Fâng Temo Obrigado.